Eu tô tão ansiosa! Hoje finalmente a mamãe vai revelar o segredo que ela e o papai tem, que é impressionante, dizendo ela. Eu acho que ela vai trazer um unicórnio colorido, ou até mesmo, quem sabe, um ursinho panda, ou melhor ainda, o próprio urso diretamente da mata. Ah, você tá doida? Impossível! Além de ser contra as regras e as leis, os ursos, eles podem matar a gente! Nossa, que mentira! Os ursinhos são fofos! Não são, não! Minha professora me explicou toda a verdade! Sua professora está enganada! Então faz o teste! Passa perto de um urso e pede pra ele te abraçar pra ver se você resiste! Hum, não vou fazer isso, não, porque você tá mandando só por isso! Criança, surpresa! O que é isso? Um boneco robô que tem cabelo rosa? Não, eu acho que é menina! Menina? Sim! Sim, filha! Essa era a surpresa que a gente tinha pra vocês! Venham cá! Hum, surpresa? Mas ainda não entendi qual é a surpresa, mamãe! Ah, eu só mando o tipo de vocês! É, peraí, então! Quer dizer que eu vou ter que aguentar mais uma menina chata aí na casa e a papai e mamãe! Eu quero vocês! Hum, hum, parem, crianças! Essa é a Ayla! Eu gostei dessa surpresa! Sem dúvidas, foi a pior surpresa que eu já vi na minha vida! Se fosse você adotar, eu ia deixar eu zoar se você ia na sua casa! Você ia gostar? Não, né? Então você devia ter mais respeito! Devia respeitar! Se você é uma mimada, o problema é seu! É, é, crianças, não vamos brigar! Olha, filha, calma, tá? Eu não quero brigar e nem quero conversar! Vai pro meu quarto! Vai mesmo! Ai, já quero um moço! É, 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 filho... Eu não tô com raiva, eu só queria ter um irmão também! Vocês podiam voltar lá e adotar o menino! Ia ser legal! Eu ia ter um irmãozinho pra brincar comigo! A sua irmã é muito mimada! Ah, filhos... É... Filho, na verdade! Eu vou lá conversar com ela, tá, meu amor? Por favor, querida! Depois eu vou lá também, tá bom? Tá, é... Meu filho, é... Ayla, seja bem-vinda, minha filhinha! E é isso, eu vou já! Ah, filha, não liga pra sua irmã! Logo, logo, vocês e elas serão grandes amigas! Nem aqui, nem na China! Que isso, Ayla! Você vai gostar dela! Ela não é uma pessoa ruim! Ela só é chata um milhão de vezes! Arrogante! Ai, meu Deus! Vamos planar eles! Vamos! Papai, se eu vou pro elevador, vai... Na verdade, eu não sei onde está a sua irmã! Ah, tá lá embaixo! É, mas da onde, minha nossa? Tem certeza? Sim, eu viando pra cá! Nossa, você tem uma boa visão, filha! Tá, então eu vou lá falar com ela, com licença! Vem, 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 vem! Mamãe, a gente vai brincar que eu gostei de ter uma irmã! Acho que eu contei uma amiga de aventuras! Porque a outra é chata! Tá, filho, mas por favor, não briguem, tá? Pode deixar, mamãe, eu não gosto de briga! Cadê você, maninha nova? Tá aqui embaixo! Maninha nova? Embaixo! Meu Deus! Pum, 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 pum! Não sei, ué! Mas é bom a gente ficar escondido, né? Filha, cadê você? Eu não quero conversar, papai! Eu quero conversar, papai, porque você é uma imada arrogante! Oh, meu amor, a gente precisa conversar! Vem aqui embaixo, quer dizer... Você já tá embaixo, é aqui na sala! Ah, nessa recepção! Eu acho que eu já... É, eu não... Acho que o papai tá perdido! Tem que vir aqui, vamos tentar achar ela! Filha! Vamos tentar achar ela! Eu não quero ir! Eu tô muito chateada! Vocês não falaram nada pra gente, só trouxeram essa menina! Eu podia, 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 podia falar depois! Eu gostei da surpresa! Você parece ser mil vezes mais legal do que minha irmã! Ai, ela tá aqui em cima, eu acho! Eu acho! Mas você tinha falado que ela tava aqui embaixo, Alô! Eu acho que ela subiu depois pra dar um drible, meu senhor! Tá, eu vou aí, então! E você, maninha? Aqui, ó! Tá ali, aquela arrogantezinha! Meu Deus, eu tô perdida de você! Perdido, né, no cacho? Cadê você? Aqui! Aqui! Ah, sim, 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 sim! Tá, 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 tá! O que é que você quer fazer? Aqui, essa arrogante! Vamos ver o que que ela vai dizer! Mas tem que ficar bem escondidos, né? Se ela começasse arrogante, falar assim que eu sou chata e suportável, vou se meter na conversa dela? Não, isso é falta de educação! Você não pode! Isso é falta de... Mas a falta de educação é ela ficar chegando os outros só porque é adotado essas coisas! Com certeza, mas você não deve falar nada! Sim, mas devemos sempre falar as verdades pra ela! Que nada é do jeito dela! Ela não pode decidir se pode adotar alguém ou não! Já que ela é criança! É verdade! Eu gostei de ter uma irmã adotiva agora, embora eu quisesse muito ter um irmão! Onde se esconde? Aonde? Aqui, ó! Ah, que tal aqui de trás dessa árvore? Aqui, aqui, ó! É melhor! Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo, Pedro! Ai, já sei! Meu Deus! Vamos aproveitar que o papai dele está indo ali e vamos pra um lugar menos óbvio, tipo... Já sei, já sei, já sei! Aqui atrás da... Atrás da cortina! Cadê? Onde você tá? Eu deixo no caixa da própria casa! Eu os conheço! Aqui eu acho a cortina também! Parece que eles estão se dando bem, meu amor! Pelo menos isso! Cadê você, pelo amor de Deus? Eu tô escondido na cortina, então eu me escondi bem, né? Por que você não tá me encontrando? Aqui, maninha, tem pra fazer um pouquinho do meu cabelo, olha! Meu Deus! Aqui, perto da piscina! Ali? É! Não, aí não! É mais pra lá! Você vai ficar muito longe, né? Não! Vamos entrar de fininho! Não dá pra entrar de fininho! Tá sim, eles estão distraídos, conversando! Tá, tá, cadê você? Cadê, 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 cadê? Ai! Opa, 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 opa! Ninguém viu, ninguém viu! Desfaixa! Eu vou ficar aqui no guarda-roupa que me cabe tranquilamente! Ai, que eu também vou, também vou! É, filha, a gente precisa conversar, né? O que é, papai? Olha! A forma como você fala comigo! Ixi! Desculpa! Hum, tudo bem! A gente parece muito forte! Bom, meu amor, eu sei que pra você é tudo muito novo! Mas você... Papai, eu nem percebi! Tem que entender que agora a nossa vida mudou! Não, eu não gostei dessa mudança! Essa garota chegou pra tomar o meu lugar e tomar vocês de mim! Eu já tenho que dividir toda a tensão com o meu irmão chato! Todo mundo se ama aqui, tá bom? Papai, ela tava olhando o que a gente tava falando! E você devia me respeitar, sabia? Porque tem muita gente que não tem casa pra molhar, não tem dinheiro, não tem comida, não tem nada! Você devia ser grata pelos irmãos que você tem! Você não é arrogante! Ela tem razão, filha! Você está sendo mimada, você está sendo arrogante, teimosa e muito ciumenta! Você viu o que eu falei? Eu não posso me movimentar! Estátua! Eu vou vir pra cá! Filha! A sua irmã... Ela não é minha irmã! Calha direito! A sua irmã do Otívio! Sabia o que acontece com pessoas assim? Pessoas... Elas vão no lugar da outra! Em vez de eu ficar no orfanato, você que vai! Não! Ou você vai ficar de uma de princesinha! Eu não quero que vocês duas briguem! Quero que vocês sejam amigas! Você é muito mimada! Mas papai, ela está usando a mesma roupa que eu! Qual é o problema? Era uma surpresa, minha filha! E a gente comprou roupas iguais pra vocês, porque a gente queria ver vocês próximas e unidas! Hum... Eu gostei! Oh, minha filha! Posso te falar uma coisa? Pode! O orgulho não leva a lugar nenhum! Na verdade, ele só faz a gente ser infeliz e só maltrata e machuca os outros! Tenta me machucando ela! Até porque eu já lido com isso facilmente! Sua irmã do orfanato já sofreu muita coisa e tudo que ela mais quer é ter uma família que proteja e cuide dela! Se você não me leva a ficar assistindo, eu vou te dar uma lição! A lição é com palavras! Você está ameaçando, papai! Não está ameaçando! Você está vendo eu te ameaçar? Ah, eu vou te bater! Né, maninho? Não! Eu sou estátua! Está com uma falha! Não posso! O que está falando agora? Filho, eu sei que você está aí, tá? Pode se movimentar! Ah, eu estava indo muito bem! Filha, agora o que a gente faz? Vai comer sorvete na praça? Não! Pelo contrário, você vai ficar de castigo! Não, você não manda em mim! Mas o papai... É a Keisha, a briga besta! Ela é muito legal! Ela é muito legal! Ela está roubando o meu irmão de mim! Oxe, garota! O problema é seu! Se você é insuportável! Ô, filha! Ou você muda o seu comportamento ou ficará de castigo! Tá bom! Desculpa! Desculpa! Tá bom! Ótimo! Eu quero vocês sendo amigos a partir de hoje! Vamos brincar, maninho? Olha aqui! Ela não me chamou para brincar, papai! Mas é porque você está de castigo! É verdade, mocinha! Você não vai se livrar do castigo por conta do seu mau comportamento! Então vai para o seu quarto sem o celular e sem televisão! Olha o quanto eu consigo levantar! Ó, papai! Ó, papai! O quanto eu consigo levantar! Minha nossa, filha! Você é muito boa! Olha, a mamãe disse que vai levar a gente mais tarde para passear um pouquinho na praia, tá? Então, se vocês quiserem comer alguma coisa, vocês podem pedir para mim o que eu falo com a mamãe! Tá bom! Olha, maninho! Nossa, como você consegue! É de mil quilos! Mijericórdia! Você é forte! É porque eu tenho... Você já tinha visto uma piscina na sua vida? Não! Pois agora você pode andar de piscina! Andar de piscina? Ou nadar de piscina! Ai, ai, eu não sei não, viu? Eu sou um pouquinho lento para as coisas! Papai diz que eu tenho um pouquinho de dificuldade em aprender! Você sabia que eu já sei ler e escrever letra cursiva? Me conta como é lá no orfanato! O que vocês fazem? É extremamente rígido! E triste, filho! Muitas crianças, tudo o que mais querem é ter uma família! Nossa! Eu imagino! Eu acho que se eu não tivesse a minha família, eu ia ficar muito mal! É! Por isso que a gente tem que valorizar a nossa família, não é mesmo? Porque nem todo mundo pode ter o que a gente tem, tá? Bom, crianças! Vamos lá para a sala, comer alguma coisa, assistir um filme... Ai, que bom pra mim! Ah, tá bom, então! Eu vou lá para a sala e qualquer coisa é só me chamar, tá? Tá bom! Cuidado, crianças! Vamos vestir roupa de paia para a gente nadar? Boa ideia! Vamos sim! Você vai trocar no seu quarto e eu vou olhar no meu, para a gente escolher uma roupa bem bonita! Onde é que meu quarto, sei lá, foi por menos segundo? É, filha! O seu quarto tem o seu nome, tá? Deixa eu ver aqui... Esse aqui? Isso! Tá bom! Eu vou dividir meu quarto com meu maninho! Ah, tudo bem! O ideal é que os três dividissem o quarto! Ela pode dividir também, se quiser! É, querido, como é que foi lá com a Chloe? Chloe, ela entendeu que agora a Ayla faz parte da nossa família? É, na verdade ela não reagiu muito bem, meu amor! Acho que a gente errou em não contar pra ela que iríamos adotar uma criança, né? Não, eu não acho! Eu acho que ela tem que aprender que existem pessoas que precisam de um lar de amor e de carinho e que ela tem que ser receptiva e tem que amar a irmã dela, assim como a gente ama eles! Eu não vou fazer distinção entre eles! Eu também não, meu amor! Pelo contrário! Quero que a Ayla se sinta em casa e também esteja feliz de estar aqui com a gente! Sim! Eu vou preparar uma comida, tá bom? E vou chamar eles pra comerem juntos! E aí depois a gente vai fazer uma festinha na piscina, pra ver se assim as meninas ficam amigas! Ah, por mim tudo bem! Então, já que vai ter festa na piscina, eu vou trocar minha roupa! É, agora sim! Momento em família! Papai, você tá bem? Na verdade, eu não tô muito bem não, eu tô perdendo um pouquinho de direção aqui! Meu Deus, quase que eu não consigo passar! Ah, você sabe nadar tão bem, Ayla! Ela copiou a minha roupa, mamãe! O que que tem? Tem que eu não quero, você vestir... Filha! Tem o que tem! A gente já conversou sobre isso, filha! Opa, agora, brigar por roupa, que ridículo! É mesmo! Eu, hein? Que besteira! E qual é o problema? O problema é que eu não quero ninguém! Qual a mim? O problema é que você é muito mimada e acha que mandei tudo! E acha que você pode mandar! Crianças, tá bom! Tá bom! Eu quero! Para, para, para! E eu posso você me respeitar! Não é porque eu sou da tadinha que é pra você ficar... Ai, ela é adotada na minha irmã! Eu sou sua irmã do mesmo jeito! Crianças, tá bom, tá? Não precisa brigar! Olha aí, o irmão de vocês tá aproveitando! Você tá se afogando! Não, ele gosta de ficar assim, relaxando, né, filho? Eu também! Eu também, eu também, maninha! Tô se afogando aí! Não tô, não! É assim, tá assim! Vamos brincar? De quê? De quem chega... De pulha-pulha! De bolha! Ah, tem boia aqui! Tá bom, bolha! Vem, maninha! E o... Ai, meu Deus! Meu Deus, meu Deus do céu! Olha, filha, vai se divertir com os seus irmãos! Não quero! Vou pegar só um sal! Meu Deus! Ah, filha Chloe! Eu não quero! Eu vou ficar aqui! Pode ficar tranquila, mamãe! Não vou dar trabalho! Gael, cadê tu, menino? Gael, cadê você? Tô aqui, gente! Muito obrigada! Pera aí, senão! Tenho a certeza! Nioniga! Ela vai indo aos poucos melhorando! Ela é chata até comigo, sabe? É da natureza dela, achei chata! Crianças! A mamãe vai tomar banho com vocês! A gente podia fazer, sabe o quê? Uma competição em família! Que tal? A gente podia tomar banho de piscina e... Pá, pá, pá! Isso é isso aqui, ó! Qual? Aqui! E o que a gente faz, filha? A gente vai ter que chegar até aquela ilha! Ah, ótima ideia! Vamos, então! Cadê você? Nossa, vocês são muito rápidos! Gael! Eu não vou participar, mamãe! Ah, filha! Ninguém tá nem aí! Querida, vai lá! Eu fico com ela, tá? Tá bom! Mal sabia ela que ninguém tá nem aí! Não precisa dar opinião que a gente já sabe! Né, Gael? É verdade! Sim, onde é que tá esse negócio aí? Aqui! Meu Deus! Cheguei, cheguei! Vem! Bom, o que a gente vai fazer? Meu Deus! Aí? A gente vai competir agora! Vê quem vai chegar primeiro do outro lado, né? Vem! Não! Pra cá! Ah, é aqui! Aqui! Crianças, tá tudo bem? É que eu tô meio perdida hoje com vocês! Aonde vocês estão? Já perdi todos vocês de vista! Ah, sim! Achei! Vem, Gael! Fica aqui perto da mamãe! Ele quer ficar longe pra... É que ele quer ter certeza que ele é rápido! Ok! Já! Nossa, mas já! Meu Deus! Ai, Ayla! Boa! Cadê o Gael? Tadinho! Deve estar perdido já! Ayla ganhou! Cheguei! Certeza que se eu tivesse ido com ela, ela passaria mal! Você que passaria mal, querida! E ninguém pediu sua opinião! Ô, gente! Por favor! E para de se intrometer nas conversas! Eu sou mal educada! Crianças, não vamos brigar! Chloe, você quer ficar de castigo, filha? De novo? A gente já te tirou de castigo! Tudo bem, papai! Não tá mais aqui quem falou! Eu já coloquei foi meu pijama! Ah! Ah, ótimo! É, filho! Você também tem que vestir o seu! Eu quero todos vocês no quarto e vou conversar com vocês daqui a pouco, tá? Aham! Vai falar sobre o que, mamãe? Hum, vocês vão ver! Todos para o quarto! Vou desenhar a mimada! Desenhar ela é bem bonitinha! Choquinhão! Falhando nisso, ela tá demorando a vir! É claro, ela quer se achar, com certeza! Quem é essa? Não sei! Você não tá me desenhando, né? Não! Vou desenhar você! Vai passar por lá! Segura-lhe uma vassoura! É claro, eu vou dar uma vassourada em você! Não! Você vai tá voando nela! E você... Sabe o que você vai tá fazendo? Eu vou estar correndo da bruxa malvada! E vai me afender! Eu já lidei com isso, garota! Acho que vai me afender! Você tá falando de si mesmo! Maninha, você não pode catar nossa irmã assim! Ela que começou! E você tá defendendo muito ela! Ai, Cimenta! Tá bom! Dona da razão! Né, maninho? É mesmo! Cheguei, crianças! Mamãe, ela fez um desenho horrível de mim! Inclusive, ela colocou uma vassoura ensinuando que eu sou bruxa! Maninho! Mentira, mamãe! Ela não fez isso! Ok! É... Chloe... Chega, né, filha? Ela me chamou de bruxa! Peça desculpas à sua irmã, Chloe! E você vem aqui, por favor, Ayla! Para de desenhar um pouquinho! Coloquei meu nome! Que lindo desenho! Chloe, peça desculpas à sua irmã, por favor, filha! Tá bom, mamãe! Desculpa! Eu só queria atenção! Sim, mas a atenção vem da educação! Exatamente! Ninguém... Em vez de dar atenção, o pessoal vai se afastar de você! É verdade! Porque até comigo ela implica! Desculpa! Ótimo! É, então, já que vocês pediram desculpas, era por isso que eu queria que vocês conversassem! Aliás, era por isso que eu queria conversar com vocês! Ah, que tal a gente ler um livrinho... Amanhã é outro dia e a Ayla vai conhecer a sua nova escola! Você vai amar aqueles? Sim, filha! Tenho certeza que você vai amar! Eu tô tão feliz porque a família era meu sonho! E aí A Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não, para, Kimberly Oi, filha Oh, maninha Ela não tá bem Já já vai estar com o tosse calo Ah, não vou não Olha esse céu, essas estrelas Eu tô admirando Meu Deus Estrela é estrela, mamãe Todo mundo vê estrelas, tá? Tá bom Vamos conhecer essa cidade Aqui é banheiro Ah, tá Eu acho que é um provador, filha Nossa, vocês viram? Tem uma loja que se chama mousse aqui De comer mousse, é? Não, papai Não, papai É tipo como se fosse dar cutiça Maninha O quê? Olha o tablet Ai, tem Tem um abacaxi mordido no lugar da maçã, meu Deus Não é da Apple, é do abacaxi Tem uma loja de doces, vamos lá, por favor O que é que você acha, Kate? Ah, por mim tudo bem, vamos É um smoothie verde Hum, parece ser bom, é bom É feito com brócolis Vem, ô meninas Pra loja de doces Quase que não sai Ai, meu Deus Doces, Suzes Meu Deus, cadê você, Kate? Tô aqui, Felipe Na loja de doces Cone de sopa Fica na direção oposta E tem o quê? Ah, doces, né, Felipe? Ai, meu Deus Deixa eu ver Eita, muito difícil ver Papai, é claro que é doce Deixa eu pegar um pra Kate A mamãe não quer Ah, eu quero sim Quem disse que eu não quero? Mas o outro já tá de dieta Ah, mas só hoje a gente tá viajando E quando a gente viaja, eu posso sair da dieta Olha, de lamen Lamen, maninha Ô, Kate, eu não sei mexer Maninha, lamen, lamen Maninha, corre aqui Maninha O que é isso? Lamen Ramen? Lamen, eu chamo de ramen Pra que que serve? O meu é Ah, é do Japão, eu acho Aquele dos coreanos Ou é japonês e é coreano Ixi, é bom? Sim Eu só gosto de secher O Naruto, ele come, sabia? Sério? Sim, lamen Maninha O papai tava comendo, mamãe, direto do coisa, até do sorvete Felipe Eu achava que era assim, Kate Não, não Claro que não Não pode fazer isso A gente vai ser expulso Horses Horses Aqui também tem Não só no Brookhaven Eu achava que não ia ter aqui Olha o que é isso Gente, gostei dessa loja Tem até bolo Maninha, vamos na Beleza Salão Cadê? Onde fica? Salão de Beleza É o contrário Salão de Beleza É Beleza Salão Vamos jogar aqui? Vamos Vai, vamos tentar Vamos ver se a gente consegue Esse é o preto E essa é a branca, então Vai Ah, meu Eu acho que esse aqui é o rei Acho que é a rainha Tá, tem que defender eles, né? Você comenta muito de xadrez Vamos olhar Vou olhar primeiro Vai Vou vir pra cá Tá, você já vai indo aí Acho que é assim que se joga Pronto Ficou legal Agora é eu, né? Sim Eu não sei se eu consigo Eu acho que é invadir e ganha Consegui, consegui Acho que é invadir e ganha Será? Não vale Se eu chegar aqui Eu já sequestei o rei Ah, eu sei Não é assim não, ó O rei, ele vai passar por cima de ti Aqui, ó Ah, ó Eu tô perdendo uma pedrinha aqui Como assim? É assim, como se ele estivesse passando por cima Aí eu vou começar de novo Ah, não vale Vale, sim Tá, então vale É que eu sabia que você tinha que fazer de leite É, as regras Então, papai Diz as regras do xadrez É bem assim Cadê? Eu não sei se é assim Eu sei que dama é desse jeito Mas xadrez é a primeira vez que eu jogo Mas eu vou fazer que nem dama Vamos A gente tem que proteger o rei Ai, meu Deus Derrubar a minha rainha aqui E quem invadi? Não pode invadir O território Acho que não pode Foi, já botei o meu Tá meio torto Tá, mas o importante é que eu conseguir Pode movimentar a rainha, será? Não, acho que não sei Acho que não sei Pronto, vai Agora é sua vez É sua vez Já mexi no meu Nossa, nem vi Deixa eu ver Eu vou mexer já já o cavalo Nossa, é muito difícil Porque eu não consigo ficar sem pular Meu Deus Vai, agora é eu Vai Acho que você pode no peito, não? Você é aonde? No banco No banco Olha, porque aqui Remixia Olha, meu Deus Tem que ser rápida Pra gente jogar Deixa a gente ir rápido Vai, vai Ai, meu Deus Movimenta, movimenta Eu não tô conseguindo Vai, mas você quer movimentar pra onde? Os da frente Eu posso te movimentar pra frente? Pode Por favor Agora Eu vou vir pra cá Meu Deus Eu vou ter nada Pra cá Ai, não Esse aqui é o seu Por que eu? Nossa, você tem uma vergonha Jogando xadrez Deixa eu deixar que mate Eu vejo É, mas aí você vai ter que pegar Todas as minhas peças Eu acho que não dá, né? Porque ele reinicia Sabe aquele Aquele jogo dos putonjinhos? Sim Eu sou boa nele Já deu uns 20 check-macks Ah, aqui tem uma loja de videogame Será que lá tem jogos? Acho que tem Vamos ver Só não lembro Por onde que fica Falão de cabeleireiro Cabeleireira, leila Cabelos Cabeleireira, leila Loja de celulares e tal Isso é fora Olha Olha, mas é fora Que eu não sei nem o que é isso Ah, vem de maquiagem Mamãe vai gostar Ai, já sei Qual é o que vem de maquiagem? A marca mais famosa É Eita, tem tantas Mas tem a Sephora Acho que eles estão tentando fazer tipo a versão da Sephora Explodivos Hã? Ai, misericórdia Ai, de brinquedo Entendi Meu Deus Oi, Zé Vamos explorar os outros lugares Enquanto o papai e a mamãe estão comendo doce naquela loja de fome Olha, presta atenção, presta atenção Pum Meu Deus O barulho chegou até aqui Piano Central, uma loja de música? Que boliche O quê? O boliche aqui Tem até uma loja de chapão Com o de Japão Com o de fulame Fazem lame aqui Meu Deus, que chique Aquele lame que eu tava comendo Eu achei uma loja de instrumentos musicais Suja lavanderia Lavanderia suja Meu Deus Ah Olha o que Belia tá tocando Quer dizer, tentando tocar Que eu não sei nem pra onde é que vai, né? Que bonitinho Tem até violão Isso, Belia Olha o que aconteceu Ai, o que que eu fiz Entender Meu Deus Você derrubou as peças do xadrez Foi Olha Tem até bateria, maninha Olha o que eu tô fazendo Olha o que eu tô fazendo com as coisas de xadrez O quê? Você tá destruindo tudo Kimberly A gente pode tocar na praça principal Se a gente souber, né? No meu caso, eu não sei nem pra onde é que vai Vamos pra casa Spoiler Sim, mas antes tem uma tese Eu não tenho Uma bicicleta Parece uma cidade fantasma Ali é a escola Kimber Que foi? Ele pediu a música Meu Deus Ela assim Ela tá cantando Tendo bonita E depois sai assim Uh Uh O que é isso? Não consegui essa música na minha vida Você tem certeza? Sim Ah, que é a escola dos adultos Quer dizer, adultos não Dos adolescentes Ensino médio E eles têm certeza Olha, Fati Eu quero estudar nessa escola É tudo tão bonito Eji Chocorro Que foi? Não pode fazer isso Então, Edilene É até o hospital Engachado Uma creche Onde você achou? Me acha Kimber Ele pra mim com você Uma emergência Meu Deus Emergência Emergência Cadê você? Emergência Olha Olha ele Que bonitinho Tem até Meu Deus Essa creche é muito linda Uh Então a mãe vai querer Que a gente venha pra casa Que a gente não vai morar aqui Mas a gente pode passar Na temporada É Oh, tem o berçário Que bonitinho Não cabe nós Ah, que pena Deve caber só a Nina Eu já cheguei uma rampinha Cuidado Pra você não cair Que você tá de bicicleta Um balão A gente tem que andar naquele balão Kimberly Oi Me leva com você Eu tô lá na goxixinha Meu Deus Pior que eu tô na escola ainda E eu tava na escola antes Mas repassou Você chegou Ai meu Deus Falei tudo errado Você chegou rápido Você agora tá onde? No aeroporto? Indo pras casas Dá pra fazer sabe o que? Aqui é um filme de terror A cidade abandonada É tão parado Meu Deus Kimberly Meu Deus Uau Eu nem explorei direito Esse aeroporto Quero conhecer mais Kimberly Parece ser bem grande E bonito Parque das Montanhas Aeroporto Internacional Tô indo te buscar Meu Deus Eu não tô consegui E foi isso Kimberly Volta Meu Deus Misericórdia Kimberly Não entra mais aí não É bonitinho Mas Eu ia pegar no voo Meu Deus Eu tô aqui De frente pra uma casa Tô indo Mas acho que você não sabe Perto da igreja Maninha Eu acho que eu te achei Essa aqui É Eu tô aqui mesmo Aviso Propriedade privada Fique de fora Vixe Eita Nossa Melhor a gente sair de perto Vem na igreja Olha que linda Quem mora Eu acho que é rabugento É Não quer ninguém Meu Deus Que triste Acho que alguém morreu Kimberly Fala É porque tá aqui Na igreja Ah não Estão preparando melhor Misericórdia Eu vou sair daqui Não quero ver Eu tenho medo Vamos no letreiro Por favor A gente tira uma foto lá Misericórdia Como é que eu vou Ah Nesse ringue Não sai o que É alto Ah é Sai mesmo Tem coragem Daqui a pouco A gente vai pra cá Semitário Mentira Cadê Meu Deus Bem pertinho Da nossa casa Da igreja Da igreja Da igreja Eu tenho com medo Agora Peraí Vamos pegar um ônibus Ônibus pra quê Pra gente ir Mas a gente vai andando Pra explorar a cidade Mas dá pra gente ver melhor Ônibus Tá Pega ele e vem comigo Eu tô quase chegando lá Não é pra falar a verdade Cadê você? Eu já tô bem pertinho Do letrero Meu Deus Esse ônibus é imenso Cabe todo mundo É mesmo Dá pra levar umas 20 mil pessoas Aí dentro Pois é Aqui tem rodas gigantes Depois a gente devia ir Acho que só um dia Não dá pra gente explorar tudo Realmente Meu Deus Essa casa é muito perfeita Kimberly Olha a perfeição Até você Eu tô aqui embaixo Na parte inicial da casa Meu Deus Essa casa é muito linda Tem fogão no nosso quarto Eu acho Vamos ver ainda Elevador Gente Que fineza Mentira Elevador Elevador Ô menino Nossa Que bonito Mas o quarto Aquele com fogão Ou esse aqui De cama separada É porque aquele do fogão É tipo de Fogão de brincadeirinha Pode ficar pra Nina E esses aqui Que a gente coloca pra gente Porque a gente consegue jogar Que misericórdia Kimberly Valeu meu Deus Sem quebrar Eles fazem isso Meu Deus do céu Eu gostei mais desse quarto Mas ele é meio rock and roll Tem escada Eu consigo subir pela escada Eu tô aqui embaixo Meninas Ah não Papai Tá papai Tudo bem Papai Mamãe Help Ai não consigo Eu tô no andar primeiro Meu Deus Tira aqui o primeiro Você vai me encontrar Meu Deus Chega Eu tenho um grito Ei Então vai Vale meu Deus Vai Você sabe pelas escadas E eu pra levar Vamos ver quem chega primeiro Quem vai das escadas Ou quem vai pra elevador Cheguei Cheguei Ah Mas foi quase Olha essa vista Kimberly Kimberly Olha essa vista A vista daqui é melhor Não Mas olha isso aqui Meu Deus Meu Deus Ai gente Tem outra metade do Do coisa Pra gente ver Viu Aonde Quer dizer que tem mais andar Não Mas eu tava subindo as escadas Ai porque eu tava no andar errado Disfarça Aqui é o quarto da mamãe e do papai Ah não Esse aqui é fogão de verdade Sério Mas por que botaram fogão num quarto? É porque Talvez Merenda de atado Quando tá atrasado Ah Tá Então esse é o nosso quarto aqui É bom que a gente já vai comendo Assim que acordar Sim Eu também Deixa o quarto de rock e roll pra O que é isso? Mentira Que nossa casa tem uma piscina Ai nessa casa É você Eu preciso ir Preciso Eu preciso Quero morar aqui Papai Que cool Meu Deus Meninas O que é isso? Nada Papai Nada não Foi a quem Belyson A maninha Churrasco Ih Dá pra gente fazer um churrasquinho aqui É verdade Boa ideia Pra terminar a noite com a chave de ouro É verdade Aqui na piscina também Sabia? Boa ideia Vamos vestir uma roupa de banho Caso a gente tenha O papai tenha trago Verdade E depois a gente Dá um mergulho Chui Você já trocou de roupa Eu ainda não Meu Deus Eu não vi essa piscina aqui Ai meu Deus Se não me irão Eu tô chegando Que é isso Kate Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não é papai Também não é pra tanto Acontece Eu também caí uma verra aí Acontece né Mamãe A nossa casa nova é perfeita A gente devia morar aqui Ah meninas Não é uma boa ideia A gente veio pra resolver Algumas questões de trabalho E depois voltamos pra Barry Avenue A gente pode ficar Pelo menos uma temporada Ai papai Felipe Você tá bem? Tô ok Tipo sem querer Meu pai Mãe Que isso Felipe Sai daí Vamos ficar aqui Tomando banho pessoal Aproveitar A roupa de banho Olha essa vista gente Que cidade bonita Realmente é linda Estou gostando daqui hein Nossa Ah já sei O que que eu vou fazer Eu vou tomar o meu banho ali Naquela parte do Ofuro Mas antes eu vou trocar de roupa Tá Esperem só um minutinho Já tô pronto Pai Isso aí não é roupa de dormir não Vixe Mas era a única que tinha Vai ser essa daqui mesmo Ai papai Eu só vou pedir o homem pra nadar Ah Felipe Porque ele disse que era a única Sendo que ele nem foi comprar roupa Ah meu Deus Atenção Porque eu vou Nadar Nossa Kimberly Pera Ei Tá quieto Avinha Desculpa Felipe Não sabia que você tava aqui Meu Deus Eu não acredito Que estou finalmente relaxando Ai que maravilha Vem Maggie Tô indo mamãe Eu tô trocando isso Atenção A Super Maggie vai dar um super mergulho hein Estejam Meu Deus Caralho Eu vou fazer uma Estejam prepara Vamos fazer uma surpresa pra eles Maggie Vai lá vai O que vai? Vai mergulhar Vamos Mas é um dia que eu nem sei mais Embaixo Meu Deus Eu só vou buscar um negócio Tá bom Eu vou trollar eles Atenção Uma É duas Maggie Foficha Maria Meu Deus Maggie Cuidado Filha Cadê a Kimberly Ela tá vindo Meu Deus Kimberly Vem Vem fazer aquele negócio Goste de um mergulho super alto Cadê Cadê Vem o terceiro andar de novo Socorro De Socorro De Socorro Atendemos nós Tão de atacar os beijos no chão Realmente Não Mesmo não Meu Deus Meu Deus Misericórdia Kimberly Você vai tentar Tem que ser dali Da varanda Então é varanda menina Pois é Vai Não Não É churpeza Ah desculpa Ai eu sou chata Eu não sou chata Ai sim Não sou É Não É Você que é Você que é Você que é Você que é Para Para Ai mamãe Ai mamãe Oh filhas Parem com essa brincadeira Que brincadeira Essa que vocês estão fazendo Vem Kimberly Vamos aproveitar Filha Meu Deus Ai ai Eu mergulhei Eu vi Você mergulhou muito mal Por sinal Felipe Que é isso Para que humilhar É Para que humilhar Vai Papai já Papai já é ruim em coisas Não 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 precisa fazer isso Não Viu Kimberly Vai Meu Deus Já é ruim em tudo papai É mesmo Horrível Nada do que ele faz Fica Muito legal Viu Mas a gente ama o senhor O senhor é lindo e maravilhoso E bagunceiro É E bagunceiro E as vezes é um pouco exagerado Reclama As vezes parece uma lombriga ensabuada Tá bom Tá bom Tá bom Entendi já Ô Maggie Kimberly Refrigerante Menina Filha Cadê você Não sei Vem logo Não Ô Kimberly Vem Pera Deixa eu dar um mergulho Mais dois anos Capacito Vocês nem deixam dar meu mergulho Meu Deus Ah Você quer dar mergulho Do ronco Eu consigo Também Vai uma Duas Meia Aí Agora eu vou cair em cima da mamãe Ai meu Deus Kimberly Que susto Não 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 estou assim Meu Deus do céu Só vocês mesmos Parece que tem água Não vai assim né maninha É porque ela é cristalina Filha Parece que tem um Uma peixão Assim ó Tá vendo Não fala isso Misericórdia Não Tem ninguém não Para Não tenho medo Meu Deus É mesmo É a sua Emogênia Boia Nos últimos episódios Felipe salvou a vida De Kate E ficou muito mal No hospital Ela então Foi visitá-lo Mas a mãe de Felipe Armou um plano E afastou o casal Arrasado Felipe decide Ir embora Enquanto Kate Segue outro rumo Em sua vida E agora Será que eles irão Se reencontrar Ou será que cada um Seguirá a sua vida Para saber tudo O que irá acontecer Assista agora mesmo A mais um episódio De Família Milionária O começo de tudo No canal Radassa Love Blocks Filhinha Chegou de viagem Finalmente Essa casa Estava tão vazia Sem vocês Opa Nossa filha Já está dirigindo Vai levar a mamãe Para passear Né? Mas ela não sabe dirigir? Ah não Mas eu quero ver A minha pequenininha Dirigindo Que na verdade Já está uma mulher Mamãe Já tem 18 anos Mesmo assim Filha Você já é adulta Ah meu amor Mas os cientistas Dizeram Que era até 24 Ou 25 anos Ah que adolescente? Sim Eu sei Continua sendo Minha bebezinha Para sempre Ah estava com Saudade de você Nandinha Você sabia Que o Felipe Viajou também? Sim Eu sei que vocês Não tiveram É isso mesmo Inclusive Ele vai voltar Para contar Para a gente Logo logo Daqui a uns 5 6 anos mais ou menos Como é que foi Essa experiência Bom você quer comer Alguma coisa filha Está tão magrinha Parece que está Passando fome Mãe É porque Lá no país que eu sou Eu sou vegetariana Ah e aqui não? Sim Ai filha Sou vegetariana Tem que comer comida Com sustância Eu preparo para você O que você quiser Quer dizer Eu não É a empregada Ou se você quiser A gente pode pedir uma pizza Não obrigada Ai Fernandinha Você passou 10 anos Longe de mim Eu prefiro a salada Essa salada? Ah Tudo bem Então vem Senta aqui Me conta as novidades Como foi lá no Japão Ah foi bom Conhecer um garoto Ah Ele é rico né O que que tem Ele ser pobre? Tem que eu não quero Que você se case Com alguém Que não pode Lhe oferecer Uma vida De valor Filha Ixi Você tá igual O seu irmão Mas ainda bem Que ele acordou A tempo Ah Salada Você quer salada Ah filha Tudo bem Eu também como salada Mas eu quero que você Coma uma carnizinha né Eu sou vegetariana Mamãe Ai tudo bem Fernanda Você como sempre Assim Do contra Eu só queria que ela Estivesse aqui Pra poder fazer Sua comida Kate Quem é Kate Mãe Mamãe Tá Tá Vem cá Filha Você vai pra onde Vou passear Não Pera Nandinha Tenho que te contar Da Kate Ela está noiva Legal E ela não quer Mais proximidade Com a gente Legal Você não vai lá Né Não Ai ainda bem Não vai Filha Eu posso ir com você Não Obrigada Ah não Nandinha Volta aqui Filha Tchau Ai meu Deus Do céu Não é pra ir na Kate Eu nem sei onde Ela mora mais Ah é verdade Ela não mora Mais por aqui Eu hein A mamãe é esquisita Às vezes A mamãe Tá muito estranha Ela sempre me trata mal Ela deve estar Escondendo alguma coisa Relacionada a Kate Saber de uma coisa Eu vou atrás de descobrir Onde ela tá a Kate Ai já sei O teu número da diretora Eu vou tentar ligar pra ela Que eu vou mandar uma mensagem Assim de texto Eu vou descobrir onde elas moram E saber porque a mamãe Tá agindo daquele jeito Ela mandou uma mensagem aqui Dizendo já o número Vou ligar aqui pra Dona Neite Pronto Deixa eu parar aqui pra ligar Porque eu tô dirigindo Dona Neite Oi Onde é que vocês moram? Quem tá falando? Ah Sua amiga Minha amiga com a amiga Amiga que foi pro Japão Meu Deus Nandinha Oi minha filha Eu tô morando agora na Avenida Berry.2 Sabe? Fica do outro lado Ah Montanha? É Pra ali é Entendi Já tô indo Tá? Vindo pra cá? Sim Tá bom Tá Tchau 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 Já tô indo pra casa Vou colocar o GPS Inclusive pra não errar também Hum Já tô indo ali É bem ali Aquela casa rosa Já tô chegando aí Eu quero muito ver aqui De saber como ela tá Eu vou botar o carro aqui, né Que eu vou Eu não quero que meu carro seja abatido Então eu não sou nem doida Vou deixar ali Vai correndo Ui Que porta tá aberta Mesmo assim Vou Quem será? Quem será? Fernanda Oi Oi querida Entre Por que porta tá aberta? Ah é porque meu genro acabou de chegar Ah genro Oi Fernanda Oi É tudo bem Esse aqui é o Pedro Meu noivo É sim Ela agora tá noiva, né Ela tem 5 anos Oxe Ai pra onde meu amor? Meu Deus Hoje até é noiva Será que foi por isso que o Felipe foi embora? Ou ele foi resolver com umas coisas igual a mim? Não tem Então Nandinha Bem vinda a nossa casa nova Por que a senhora tá tão esquisita? É que eu não esperava sua visita Nem eu, nem a Kate E ninguém, né? Mas no telefone você tava esquisita, senhora Então eu não tava esperando que você, né? Vinhesse ver a gente depois de tanto tempo Eu conheço A gente tava no Japão, sabe? A senhora pensava que eu não era mais amiga da Kate Era isso? É porque vocês mudaram, né? Cada um foi viver sua vida É porque é difícil de falar com as pessoas lá no Japão Ah, entendi Eles não usam muito celular lá Nossa Que legal E olha que eles gostam, né? De tecnologia Você quer comer alguma coisa? Um bolinho? Obrigada Ah, tá bom Pois é Kate, vem falar com a Fernandinha Oi, Fernanda Que bom te ver Depois de tanto tempo Como foi lá no Japão? Foi bom E por que você levantou a voz quando falou Japão? Ah, nada É que eu também não esperava você aqui depois de tanto tempo Até porque se passaram 10 anos, né? Desde a última vez que a gente se viu Mas tá todo mundo bem? Vou ser bem sincera Que eu não gosto de mentira nem de rudeio Eu não imaginava você aqui, querida Ah, mamãe Tá bom, né? Esse é assunto do passado É que você está com sensação e que ele tá com ciúme Não É que a Kate me contou aí a história do seu irmão É Isso, você tá com ciúme Não, quer isso? Eu respeito a história da Kate Eu te conheço Nem tem por que ele ter ciúmes, não é, meu amor? É isso mesmo Tranquila, nem vou falar daquele pateta Tá É, eu É Com licença, eu vou assistir aqui Posso, Dona Neide? Claro, meu filho, pode sim Que clima estranho, né, gente? É, então, Fernanda Como foi lá no Japão? Foi bom E por que você tá gaguejando tanto? Nada, querida Fala Não, nada Fala Olha, Fernanda Vou ser bem sincera, tá, meu amor? Não, sempre fala isso É Vocês Não são mais muito bem-vindas aqui em casa, não Viu? É, se você puder ir embora, agradeço Mamãe Eu agradeço É por quê? Por ter despeito a amizade É por quê, minha filha? Aconteceram muitas coisas Então é melhor você ir tchau Por quê? Não acho vale a pena falar sobre isso, não Deixa pra lá, Fernanda É melhor você ir pra sua casa E que você seja muito feliz Obrigada por me expulsar Eles casa Não é isso, minha filha Não é isso, minha filha É que acontecer essas coisas aí É melhor cada um Então tá, tchau Até parece que elas ficaram até arrogantes Igual a minha mãe Bem que disseram Que cada pessoa muda um dia Suas arrogantes Fernandinha Oi, mamãe Saí, mas já voltei, filha Então, como foi o passeio? Bom Ah, fico feliz Você não foi na Kate, né? Não, pode copiar Ainda bem Porque, olha, fiquei sabendo Que ela está extremamente arrogante Junto com a mãe Então é melhor você manter distância, filhinha É claro que eu vou manter distância Uhum Peraí, tem um carro aí fora? Do Felipe Não, Felipe Felipe, é você, filho? Que surpresa É Mamãe Maninha Oi Achava que você ainda estava no Japão São japoneses agora Como é que vocês estão? Meu filho, mas você não ia ficar ainda Uns cinco anos na Alemanha? Alemanha Não, mamãe Eu não aguentei de saudade Achei melhor vir logo Parece que a senhora nem gostou Não, não é isso, meu filho Sabe como é que é o trabalho Exaustão do dia a dia De onde que você vai trabalhar? Não era assim Cuidar dessa casa Dá trabalho Mas tem empregados que trabalham Ah E, Fernandinha Como é que foi lá Nessa pós-graduação? No Japão É Foi seu garoto Quê? Foi seu garoto O que que tem? Não, não deixo Para, filha Estava com saudade Fedorenta Cagão Parem com isso Vamos lá pra dentro Quero saber todas as novidades Não é melhor vocês saírem? Ah, não, filha Sua irmã acabou de chegar Mas acabou de inaugurar uma... É, mamãe Ai, filho que foi E a Kate Ela tá super arrogante A mamãe diz Ah É, muito arrogante Ela... Não sei por onde ela Deve estar casada com alguém Não sei, né Casada? Ah, não sei, filho Nunca mais nem vi Nem quero ver Ela é arrogância em pessoa Ela e a mãe dela Quem diria, não é? Se faziam de boazinha Se faziam de... Ai, como eu sou gente boa Ai, como eu sou pobre Blá, blá, blá Humilde E na verdade São umas trambiqueiras Eu tô começando a achar Que a mamãe tem razão Ai, meu Deus Acabei de me lembrar O que é, mamãe? Tem uma consulta marcada Ah, filho, me leva Tá Vem, vem, vamos Ai, Fernanda Será que eu tenho que olhar Por onde anda? Ah, filha Não começa Eu só tinha que atravessar Eu só tinha que desviar de mim Tava com saudade Dessas brigas Então, mamãe Eu que vou dirigir, né? Não, filho Eu que vou Você é muito jovem ainda Mas, mamãe Que é isso, mamãe É, já passou 10 anos Na verdade, 28 Tá bom Mas na volta você dirige Ah, Fernanda Cuidado, tá? Eu não quero você Abrir na porta pra estranhos Será por isso que eu sou bebê? Mesmo assim Quem é? Oi, Fernanda Eu vim aqui Que arrogante Não Eu vim falar com você E pedir desculpas Em nome da minha mãe Desculpa, Fernanda A gente não queria Te tratar daquele jeito A gente não é arrogante Como você tá pensando E a gente gosta muito De você, sabe? Não sei Desculpa de falsa Bye, bye Fernanda Fala Não precisa me tratar assim Mas quer saber, Fernanda Se você não quer falar comigo Eu não vou ficar insistindo Tchau Eu não insisti mesmo, não Tchau, Fernanda Essa boa de se fazer amizade Sabia? Ai, é Tchau Tchau Nem te conheço Eu, eu Esses anos no Japão Te fizeram muito mal E sabe o que te fez mal? O dinheiro Que dinheiro? Você é maluca? Não tenho nenhum dinheiro Você tem sim Tá ficando de coitadinha Ai, quer saber, Fernanda Tchau, tá? Você tá falando muita bobagem Você é igual a sua mãe E o seu irmão Vocês são arrogantes E se acham superiores aos outros Por causa do dinheiro Olha, querida Você é que tá arrogante Só porque acha que... Ai, quer saber? Não vim falar comigo Só porque eu acho Que acha arrogantezinha Vai crescer, garota Você é que tem que crescer, Fernanda Vai, querida Você vem aqui em casa Não Você vem aqui em casa Toda arrogantezinha Achando que tem tudo sobre a razão Eu vim pedir desculpas Você é que não aceita Aceita, eu aceito Não, você não aceita Porque você é igual a sua mãe E o seu irmão Vocês são todos arrogantes Você é arrogante Mimadinha Você é arrogante Tudo quando você ganha O seu noivinho Você ficou mimada Não fala do meu noivo Entendeu? Não fala Ele é muito melhor Do que o seu irmão Que é um arrogante E ele é um pateta Sem noção Tchau, Fernanda Vem que via se casar com você Tchau Nunca mais eu quero te ver Na minha vida Eu nunca te conheci Vem, Felipe Filha Voltamos Ai, foi ótima consulta Estou vendendo saúde Que o médico disse, filha Que foi? Por que você está tão emburrada? A Kate Que acha que pode vir aqui Na minha casa E se debochar O quê? Quem veio aqui? A Kate Eu não estou acreditando Que aquela garota Não, não, não O seu irmão não pode saber dela, filho Ela foi debochar aqui em casa A Kate Achando que tem a super razão Do mundo O que é que tem? A Kate? Nada, filho Oxe, mas vocês estavam falando dela O que foi que aconteceu? Eu estou vindo aqui em casa Debochar De dinheiro Como assim, debochar? Do dinheiro Ela está arrogante É, ela ficou arrogante Meu filho, ela não lhe merece Jamais vai lhe merecer, sabia? É, a mamãe falou pra mim Que ela nunca foi me visitar No hospital Sim, todos os dias Peraí, que história é essa? De que... Ela sempre foi Não Ela não saia do seu lado Não Mamãe, está mentindo Quem disse isso, filha? Ela nunca foi Não tem vídeo O que aconteceu? Fernanda, exagera Ela foi uma vez ou outra Não, ela foi todo dia Mamãe, a senhora falou pra mim Que ela nunca foi me ver Ah, filho, deve estar Eu acho que eu me confundi Na hora que eu falei, né? Quer saber de uma coisa, mamãe? Eu vou falar com a Kate Não, meu filho Ela está noiva Ela vai casar Por isso que eu não lhe de a Kate Me tratando mal Quer saber de uma coisa? Fique com essa casa Fique com tudo da senhora Eu não quero mais ficar aqui A senhora fez algo muito grave, mamãe Eu perdi o amor da minha vida Por sua culpa, mamãe Filhos, voltem aqui Voltem Eu vou seguir ele Fernanda Felipe Não Ai, meu Deus Quem é, hein? Quem está me incomodando Pense num dia hoje Kate A Kate está chorando Kate Mamãe Mamãe, eu conheço essa voz Me perdoa Felipe, Fernanda Me perdoa, me perdoa, me perdoa Ah, tá Me perdoa também Eu fui ignorante com você Meu Deus do céu O que é que vocês estão fazendo aqui, gente? Depois de tudo que a minha filha passou Pelo que a senhora saiba A minha mãe mentiu, tá? Ah, como assim? Ela mentiu Mentiu? Não, ela falou pra mim que o Felipe nunca mais queria me ver e que era tudo culpa minha Mentiu O quê? Eu nunca falei isso Não? Meu Deus do céu Eu não acredito Eu não acredito que aquela jabiraca mentiu Eu vou pegar ela Ela rafou umas poucas e borra de mim Mamãe, não precisa fazer isso, tá? É Felipe, eu não sabia Eu não sabia que a sua mãe estava mentindo Eu achei que todo esse tempo você nunca mais ia querer me ver Porque você achou que a culpa do assalto era minha Foi isso que ela falou Que você tinha acordado e que eu era culpada Eu nunca disse isso E a minha mãe me disse que você nunca tinha me visitado Valha, meu Deus Ele ficou dez meses em coma Eu não sabia Pra mim ele tinha acordado pouco tempo depois Segundo o que a mãe de vocês tinha falado Ai, meu Deus Eu não tô acreditando nisso Nem eu tô acreditando, Kate Por isso que eu vim aqui Pra te pedir perdão Mas, pelo visto, foi tudo uma emormação da minha mãe Quem diria, né? Uma mulher real daquela, rica E é desse jeito mentirosa Pra você ver, quer saber de uma coisa? Ela vai ouvir umas poucas e borra de mim Mamãe, não, mamãe Kate Por favor, não casa Eu amo você, Kate E eu sempre vou te amar Felipe Ai, meu Deus Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo Eu tô acreditando Obrigado.